Sim, o que você quer? O que é que eu vou falar de síntese para ela? Sobre o incomplexo? Pois é, eu queria saber a síntese. Qual é a ideia? A primeira coisa é o seguinte, a síntese é muito importante para as pessoas que estão a executar ou realizar ou fazer a concepção da programação existencial. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas que fizeram o curso intermissivo são pessoas já eradas, que tiveram muitas vidas há milênios e são versáteis e polivalentes. Com uma consciência poliédrica complexa, a síntese é muito importante, porque senão ela entra nisso com a boa parte do povo aqui e ainda tem essa vida. Ou seja, a síntese da dispersão consciencial. O que você acha? Beleza.